Música Declare seu amor a sua mãe, avó, avô, pai, ancestralidade Declare sua raça, cor É o nome da campanha lançada nesta quinta-feira no Palácio Piratini pelo governo do estado Objetivo a qualificar o atendimento dos problemas de saúde da população negra gaúcha No sistema único de saúde, SUS No estado do Rio Grande do Sul nós estamos inaugurando um outro processo de pensar a saúde da população negra É uma saúde que está pautada por uma concepção, por uma epistemologia E pelas políticas afirmativas de reparação para essa população Líderes da comunidade negra do Rio Grande do Sul prestigiaram o ato realizado no Salão Negrinho do Pastoreio Nós temos que nos valorizar, que nós nos valorizamos, nós estamos valorizando o nosso povo E só através de políticas públicas, principalmente na área da saúde É onde que nós vamos mostrar e vamos fazer realizar realmente a igualdade O vice-governador Beto Gril destacou o simbolismo da campanha Uma ferramenta de ampliar autoestima, de mostrar que existe pesquisa, que existe ciência Embasando toda esta tese de um olhar diferenciado para a população negra em todos os aspectos Como resgate para uma deficiência histórica que nós temos no Brasil E também para poder, a partir de uma avaliação cuidadosa dentro de estatísticas Dentro da ampliação do conhecimento Estruturar políticas públicas que deem a resposta efetiva E que possam então, com isso, melhorar a vida das pessoas E que possam então, com isso, melhorar a vida das pessoas Estruturar políticas públicas que deem a resposta efetiva E que possam então, com isso, melhorar a vida das pessoas Estruturar pessoas que deem a forma de respeito E que possam então, com isso, melhorar a vida das pessoas E aí, que possam eu trazer. Obrigado.